E aí, galera, estou aqui do lado do Ítalo Ferreira, nordestino, está estreando esse ano no WCT. Tudo bem, Ítalo? E aí, tudo bem, é um prazer estar aqui com vocês. Bom dia. Obrigado por você ter vindo. E aí, Ítalo, como é que você está se sentindo nesse teu primeiro ano no WCT? É muito diferente da primeira para a segunda divisão? Cara, é bem diferente, sim, porque as ondas são bem melhores, né? No WCT rola campeonato em ondas bem pequenas, ondas grandes, mexidas, e no WCT não, é bem diferente. Ele escolhe o momento certo, então acredito que é bem diferente, sim. E aí, você está se sentindo bem, confiante? Qual tem sido a tua maior dificuldade? Como é que foi essa primeira perna australiana? Então, eu estou me sentindo bem, sim, estou sem pressão, estou só querendo fazer meu trabalho direitinho, né? E querer entrar na água, pegar boas ondas, é só isso que eu penso, né? A Austrália foi uma temporada boa, eu acredito. Poderia ter sido melhor, porque em Margareth eu errei na minha bateria contra o George Care, então eu poderia ter avançado mais uns rounds, mas isso acontece, infelizmente. Eu vacilei, era por ter ficado do lado dele e acabei indo um pouco para o fundo, então eu não consegui acompanhar ele na remada, ele virou nos últimos segundos, enfim. Mas tive momentos bons também na Gold Coast, quando eu ganhei do Kelly, e é isso. Mas uma coisa agora, a gente é aqui no Brasil, depois a gente vai para a nossa segunda parte da temporada, que vem o Taiti, vem o Tchopo, ondas mais fortes, mais poderosas. Você está preparado para enfrentar essas bombas? Então, eu acredito que eu sou um galato muito determinado, assim, né? Eu acredito que eu me adapto muito rápido às condições do mar, então eu vou chegar um pouco antes nessas etapas, né? Até porque eu nunca fui para esses lugares, então eu tenho que me adaptar às ondas, e preciso também de um tempo para poder surfar e pegar as manhas, né? Como falam, das ondas, então... Então, acredito que vai ser bem difícil também, porque são ondas bem difíceis de ser surfadas, mas acredito que com muita perseverança, muito treino, eu acredito que eu posso conseguir fazer bons resultados nesses lugares. Você se considera um surfista corajoso? Como é que você lida com ondas grandes? Como é que você vai lidar com essa situação? Você sente medo? Você está preparado? Você tem experiência? Então, eu sinto um pouco de medo, sim, acredito que todos surfistas devem sentir uma adrenalina a mais ali quando você vai entrar num mar que está muito grande, e até porque eu vim de um lugar que não quebra onda muito grande, Bahia Famosa, acredito que só chega a um metro e meio ou a dois no máximo, mas eu gosto de me jogar também, né? Acredito que ali na hora, na bateria, você vai ter que mostrar o seu melhor, então você acaba descendo as bombas e tem toda uma estrutura por fora, tem jet ski, tem médio por fora d'água, então eu acho que num campeonato é a melhor hora de você se jogar, então é só ter a cabeça no lugar, abaixar a cabeça e remar com força e pegar as ondas. Na sua opinião, quem é o grande favorito para conquistar o título mundial em 2015? Então, agora é bem difícil de falar, porque ainda tem muita coisa para acontecer, tem muitas etapas para rolar, então, mas eu estou torcendo para os brasileiros, eles estão na ponta, né? E acredito que eles vão conseguir bons resultados daqui para frente. O Ítalo, para quem não sabe, vem de Bahia Formosa, no Rio Grande do Norte, uma das zonas de point break maravilhosa, já sofreu muito lá. Fala um pouco da tua casa, como é que é lá? Então, Bahia Formosa é um lugar muito especial para mim, estou com muita saudade de lá, faz acho que uns três meses que eu não vou para lá, mas acredito que quando eu tiver algum tempinho eu vou dar uma passadinha lá para recarregar minhas energias, para poder sufar aquelas ondas, que eu adoro e acho que é isso. Então, antes da gente ir embora, conta alguma coisa sobre você que ninguém sabe. Eu sou um cara que eu não paro quieto, eu estou sempre mexendo em alguma coisa, estou sempre brincando com alguém e acho que é isso. Então é isso, a gente acabou de conversar com o Ítalo Ferreira, estreante no WCT. Boa sorte, a torcida brasileira vai estar toda atrás de você. Muito obrigado, valeu.